Pedi e recebereis, buscai e achareis. Depois Gaudí nos coloca um H nessa nossa tela. Batei e abri-se-vos-á. Mateus 7, 7. E lembra do 7, 8 o que diz? E todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, para ele sernear aberto. Então essa é uma das explicações que muitas vezes eu não compartilho com todos, mas eu quero compartilhar com você, embaixador e embaixadora, toda essa história que eu estou relatando para você do zero ao bilhão, ele foi fruto de uma oração. Ele foi fruto de uma busca. Ele foi fruto de uma confiança. Embora eu não soubesse o caminho do sucesso, eu tinha plena convicção que Deus sabia. E eu também entendia, através da fé, que eu podia receber aquela inspiração baseada no conhecimento das próprias escrituras. Então quando você tem essa visão, essa compreensão, essa consciência, e ao mesmo tempo essa determinação de buscar essa inspiração, não importa qual seja a área, não importa qual seja o desafio, a dificuldade, a resposta será garantida. Agora, de vez em quando, gente, eu sou entrevistado pelos meios de comunicação desse país. E às vezes os repórteres, jornalistas, fazem algumas perguntas indiscretas. Uma das perguntas que eles costumam fazer é essa que está aí. Eles gostam de saber, Carlos, você podia revelar qual é o tamanho da sua fortuna? Então, gente, é uma pergunta indiscreta. Você não sai na rua perguntando um para o outro qual é o tamanho da fortuna do indivíduo. Mas sendo que nós estamos aqui num ambiente íntimo, de amigos, num ambiente reservado, gostaria de compartilhar com vocês o tamanho da minha fortuna. Pode ser? Então, finalmente, queridos amigos e amigas, a minha maior fortuna é o relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos e com os meus queridos netos. A gente dá um duro danado. A gente se empenha, se esforça e, finalmente, a gente volta para o berço da família. É por isso que nós temos que ter muito cuidado para ter um equilíbrio na nossa condição de trabalho, na nossa condição pessoal, na nossa condição profissional, na nossa condição de carreira, para manter esse equilíbrio em cada uma das áreas. E eu descobri que quando a gente coloca Deus na nossa vida, nós temos maior facilidade para ter esse equilíbrio. Então, mais uma vez, reenforço a importância e também o aspecto fundamental de termos Deus no nosso dia a dia. Acredite em você, acredite em Deus, acredite nas pessoas que Deus coloca no seu caminho, acredite nos seus sonhos, sejam eles quais forem, e acredite no seu potencial infinito de realização. Thank you, thank you, thank you very much.